Historicamente falando, ela foi... Ele providenciasse para o local... Não. O voto de onde? De grupos, de... Deixa eu dar uma situada assim. Tranquilo. Da... Da... Desculpa. Travou. Travou muito. É leve, tem que tirar todo esse pessoal daí, o público tá atrapalhando aí. Igual aquele virador. Igual aquele virador. A peste. Peraí, vamos ver aqui. Deixa eu pensar aqui agora. Dois mil anos depois. Peraí, peraí. Vamos ver aqui. Tô quase acertando. É... Pô, duas minuto, não. Peraí que tu vai encaixando devagar. Tu vai encaixando. Passou muito. Volta. Muito atrás, muito atrás. O principal foi... É. Seguindo essa premissa, o Bob... Mais uma vez, o Bob... Agradece a contribuição. O Robert lá atrás... Olha lá atrás... Não dá pra contrariar o doido, deixa aí. Polícia militar, parece servir e proteger. Encerrou suas atividades com o seguinte... Boa. Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Tô em todo o estado, combatendo crimes. Aí eu paro aqui... Aí... Tu não tinha encerrando mesmo com os seguintes números? É porque eu esqueci. No estado da Amapá. Encerrando o... Velho... No que for preciso. Tá. Não. Tu vai falar muito obrigado. Tu... 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 Para evitar esse despeito. Vamos lá. Divisão de relações públicas, divisão de recursos humanos, divisão de logística. Boa pequena, o seu máximo no Combrat. No Combrat. Visando maior tranquilidade e segurança ao cidadão alpaense. Em 2020, Boa pequenhou-se ao máximo no combate à criminalidade. O Batalhão de Operações Especiais é uma força efetiva e eficaz. Não. Foi possível solucionarmos juntos várias. Surgiu a intenção de criar a parceria, principalmente com a Polícia Militar e o Grupo Amém. No... 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 Como é que eu saio aqui? Alô, pai, vocês continuem a interagir no nosso jeito, seu irmão. E aí? O que é que eu saio aqui? 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 Obrigado.